O que é o atleta? O primeiro atleta foi o Samuel Vieira. Você lembra do Samuel Vieira, fisiculturista? Samuel Vieira. Samuel Vieira. Será que é o Samuca que agora está na Itália? É um de óculos? Não, eu acho que ele não está mais no esporte. Ele não está mesmo. Samuel Vieira, eu fui num evento e ele tinha acabado de ganhar um campeonato e a gente já contratou ele para fazer, enfim, eventos e tal. Foi muito bacana, ele ficou um ano, um ano e pouco com a gente. É esse aqui? Olha na tela aqui. É esse! Onde ele está? Ele está na... Nossa, quanto tempo que eu não vi ele. Tá, mas esse, ele foi muito bom. Então, a gente contratou ele. Ele foi o primeiro atleta da Max? Foi o primeiro atleta da Max. Cara, mas o Samuel Vieira foi um dos atletas mais exponenciais do Brasil na época. Sim. Eu fui num evento, ele estava lá e aí a gente conversou, falei assim, vamos acreditar na marca, vem para a marca e tal. E aí ele aceitou, veio, ele ficou um bom tempo com a gente. Um bom tempo. Ele ia em cliente. Ele ganhou vários campeonatos brasileiros, ele ganhou vários títulos. Na época, ele era um dos atletas mais promissores do Brasil. Sim. Quem é da época sabe. E ele acreditou na marca ali, vocês juntos... Sim. Que ano? Nossa, talvez 2000 e... Talvez 2009, 2010, por aí. Por aí. Três aninhos de empresa já. A mãe dele também. Nossa, eu lembro até hoje, o Samuel ia fazer evento, dava super trabalho, né? Dava. Naquela época tinha Nextel. Lembra de Nextel? Ele ia fazer evento e aí a gente deixava, Samuel, você volta e tal, tem um motorista, tudo certo. Aí um dia a mãe dele me ligou, eram umas duas horas da manhã. Falou, Mariane, cadê meu filho? Aí eu, peraí, eu liguei para o representante que estava com ele. Cadê o Samuel? Mariane, foi, não sei. Ele não quis voltar, tá? O que mais? Mas você é uma hora de festa. Ela me liga e falou, cadê meu filho? Falei, eu não sei. O meu está aqui, eu falava a verdade. O meu está aqui dormindo, o seu, eu não sei onde está. E o Samuel gostava de uma festa. Gostava de uma festa. Eita. O mais engraçado disso aqui, ele foi para a presença VIP e depois foi para o after. E a mãe perguntava, cadê meu filho? E a mãe falou assim, o meu está aqui. Falei, eu não tenho filho dessa idade. E nem é menor de idade. Tchau, tchau. Obrigado.